E aí, eu sou Gaia. Cara, o caso de hoje, ou seja, o vídeo de hoje eu venho falar sobre o caso da Gipsy e a Didri. Gipsy e Didri são mãe e filha. A Didri é a mãe da Gipsy. Então eu vou começar pela Didri, cara. A Didri é uma mãe super protetora, super presente na vida da Gipsy. Só que a Didri, ela quer ser única na vida da Gipsy, entendeu? Ela não quer que a Gipsy consiga amigos, amiga e muito menos relacionamento. Embora a Gipsy ainda tenha 14 anos ainda, seja uma garota, mas já descobrindo a puberdade já. Elas vão morar num lugar, cara, onde a vizinhança começa a desconfiar que há algo errado com a filha da Didri. A filha da Didri, ela tem essa aparência aí de uma garotinha de 14 anos, mas ela tem um porte físico bem avantajado. Isso desperta muito a curiosidade das pessoas. Ainda mais quando a Didri fala que a Gipsy não pode comer certas coisas, não pode ficar perto de televisão por muito tempo, devido a ter complicações com a epilepsia, glicose no sangue, entendeu? E ter outros problemas mentais aí. Ter aversão também a glútea, guloseimas e não poder comer nada praticamente, que isso viria a fazer mal até para as cáries dela até. E com isso a mãe fica mantendo a Gipsy longe das pessoas, longe de todos, e usando até laudos médicos e mantendo a filha dela só perto dela, as duas andando sempre juntas, a filha dela nunca, nem sempre satisfeita com isso. E a Didri também ensinando coisas erradas a Gipsy, né? Como fazer pequenos furtos no supermercado, sem ninguém ver, isso equivalendo a estar numa cadeira de roda. E também mentindo para as pessoas sobre o que se passa realmente dentro da casa das duas, que na verdade é um abuso, uma possessão que Didri tem por Gipsy, não a deixando a ver ninguém, nem falar com ninguém e sequer atender o carteiro quando ele bate a porta. Gipsy, sendo assim uma espécie de um boneco, um boneco manipulado pela Didri. Só que chega um momento, cara, que a Didri começa a apresentar problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, e a Gipsy, por sua vez, aproveita que a mãe toma medicamentos e precisa dormir, aí ela pega o tablet dela e começa a usar as redes sociais, para quê? Para ir atrás de garotos. Devido ela estar na pormeidade, ela vai atrás de garotos. Ela acaba conhecendo não só garotos, conhecem homens mesmo, com uma idade bem avantajada a idade dela. Só que a Gipsy, cara, a aparência dela, embora seja assim um rosto de uma garotinha de 14 anos, ela já tinha corpo de uma mulher já vivida, mulher de 18, 20, 22 anos, entendeu? E ela passava a usar isso a favor dela, sempre usando perucas, usando maquiagem forçada, para atiçar a curiosidade dos caras na internet, entendeu? A mãe dela cortava o cabelo dela até, cara, alegando que aquilo ali era devido à quimioterapia que ela fazia, que ela tinha câncer. A mãe inventou inúmeras doenças, sabe? Para blindar a vida da garota de forma que a garota não conseguisse encontrar ninguém e sair daquele calvário dela. Só que a mãe debilitada e já bem doente já, isso daí foi um reforço para a Gipsy. A Gipsy aproveitava que a mãe ia dormir, começava a fazer o xaveco dela na rede social e acabou conhecendo uns caras que a mãe depois descobria e quando descobria, tomava o tablet dela e botava ela de cartilho. Sendo que o último cara que a Gipsy conheceu é um camarada que também sofria de problemas mentais, mas ele tinha muita noção do que fazia. Ele entrava nessa rede social a mesma que a Gipsy usava no intuito de encontrar uma namorada e também de trocar nudes também pela internet. E a Gipsy percebendo que esse camarada gostava desse tipo de fantasia, desse fetiche, usou isso a favor dela. O que ela fez? Começou a montar fantasias na qual esse rapaz teria que salvar a Gipsy da mãe dela. Ela forjou uma forma de fazer o camarada sair da cidade onde ele morava e ir para a cidade onde ela estava para salvar ela naquela casa. Isso daí, cara, ocorreu inúmeras vezes. Ele chegou a sair da cidade dele para ir atrás dela, que ela dizia onde ela e a mãe dela estariam e o rapaz ia atrás das duas e sempre com a Diddly estranhando todo aquele acontecimento de um cara assim de repente começar a seguir as duas. Aquilo deixava ela como? Paranoica, cara. Só que chegou um dia que a Gipsy teve excelente ideia de mandar esse rapaz ir na casa dela de madrugada depois que a mãe dela estivesse dormindo para salvar a Gipsy. E adivinha? O cara foi lá. O cara foi lá e o que ele queria? Ele queria ter uma noite de sexo com a Gipsy. E ele adquiriu isso matando a mãe dela no torno de nove facadas. E depois que ele desfriou essas nove facadas na da mãe da Gipsy, eles ainda transaram, cara. Acredita, eles ainda transaram ainda, como se nada tivesse acontecido. E ali é finalizando a fantasia da Gipsy e a fantasia desse rapaz aí, que é o namorado dela. E você tá pensando que a história acaba por aí? Não acaba não, cara. Depois eles foram presos, foram julgados e a Gipsy o tempo todo falava que ela não teve culpa de nada, que ela nem conhecia o cara. Pra isso ela deu aquele freio na mente dela. Ela apertou aquele botão de tipo, agora eu não sou maluca, agora eu sou uma pessoa que pensa. E por pouco ela não foi absorvida ainda, cara. Ela conseguiu até uma advogada que ainda defendeu ela, ela sempre alegando que ela não teve culpa de nada daquilo que aconteceu, nem conhecia o cara, que ele invadiu a casa das duas e esfaqueou a mãe dela. E tipo, pessoas acreditaram nela, cara. Acreditaram nela. E nessa história aí, acabou o pai dela aparecendo no tribunal para visitar. No tribunal não, apareceu no xadrez onde ela estava para visitar. E o pai dela falou que o tempo todo ele foi um cara ausente porque a mãe da Gipsy, a Diddle, não deixava ele se aproximar. E ela conseguia, conseguia até na justiça, fazer com que o pai da Gipsy se mantivesse longe delas. Porque a Diddle, na verdade, sofreu de uma doença que faz com que a pessoa seja possessiva. Que a pessoa tenha aquela fixação por ser um pai protetor ou uma mãe protetora, entendeu? Por isso ela não queria ninguém perto da Gipsy, para ela cuidar da Gipsy da forma dela. Tanto que até quando ela levava a Gipsy nos acompanhamentos pediátricos, ela já ia munida dos laudos médicos. Não adiantava os doutores falar, a sua filha não tem isso, a sua filha não tem aquilo. O que prevalecia era a palavra dela, que ela puxava o arsenal de laudos médicos da bolsa dela, cara. Não tinha para ninguém não, entendeu? E acabou que isso daí teve esse desfecho aí, trágico. E sabe onde eu vi isso? Eu vi isso em uma série aí que eu tive acesso, chamada The Act. The Act conta essa história trágica e gore aí da Gipsy e da Diddle. E depois que eu vi essa série aí, cara, eu comecei a me aprofundar lendo na internet aí sobre pessoas assim que possam existir. E adivinha o que eu descobri? Isso é fatos reais. Isso aconteceu mesmo lá nos Estados Unidos por volta de 2014 ou 2015. Isso daí teve esse desfecho aí, cara. E terminou com a Diddle, a Diddle assassinada, a sua filha Gipsy presa e foi até sentenciada à morte até. Eu não sei se ainda se já foi concretizado, mas a Gipsy e o namorado dela foram condenados à morte até. Complicado, né, mano? Mas é uma série boa, mano. Eu recomendo vocês estarem indo atrás dessa série aí, que essa série tem assim até uma lição pra passar pra gente, sabe? Não só pra gente, como também pra essa turma aí, aproveitador que tá na internet, achando que é fácil assim se aproveitar de uma pessoa que tem problema mental e que é legal isso. Cara, ser humano sempre é um bicho peçonhento. Não dá pra confiar em ninguém. Por mais que a pessoa demonstre ter um problema aí de cabeça, entendeu? Não é bom tentar se aproveitar das pessoas. Então fica a minha dica aí dessa série pra você assistir, chamada The Act. E você se aprofundar nessa história louca aí da Gipsy e da Diddle aí. E se inscreva para outros conteúdos desta mesma natureza aqui nesse humilde canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.